Então, só incentivando aquela regra de Bayes, que também é chamada de teorema de Bayes, vamos colocar no contexto de classificação para a gente enfatizar melhor essa questão da ordem cronológica e da terminologia prior, que foi usada para indicar primeiro o que já aconteceu e posterior o que acontece depois. Então, um classificador é uma caixinha preta que recebe os parâmetros de entrada e aí ele dá como saída uma classe. Vamos dar um exemplo aqui. Se eu quiser classificar maçã e laranja, eu posso pegar o peso, eu posso pegar a cor, eu posso pegar a densidade e alimentar isso como um vetor de parâmetros de entrada para uma máquina que vai me dizer. É laranja ou maçã. E aí eu vou, por comodidade, normalmente indicar isso como números, números inteiros de um conjunto finito. Então, seria, por exemplo, 0 e 1, aqui no caso de uma classificação binária. Pois bem, agora bora dar uma olhada em como é que fica isso quando eu quero usar a regra de Bayes para trabalhar com esse classificador. Na hora que o receptor de um sistema de comunicação digital, ou aqui no nosso caso, um classificador quer dar uma resposta, ele precisa ter os parâmetros, que é o X, e aí ele pode querer achar a classe que maximiza essa probabilidade. E como a gente vai entender que o X já foi gerada, a gente vai chamar essa probabilidade de posterior. Posterior à geração do X. E aí, usando a regra de Bayes, eu posso inverter essa ordem cronológica como sendo possível de calcular a probabilidade que eu desejo através da probabilidade do X dado à classe, multiplicada pelas probabilidades de cada classe e dividido, uma normalização aqui, pela probabilidade do X. E notem que, para essa probabilidade de classe, eu nem enxerguei qual é o X, mas eu já sei que na natureza tem 70% de laranja e 30% de maçã. Então, eu nem estou olhando para um indivíduo específico, nem estou olhando para uma maçã específica. Essa probabilidade de classe, ela nasceu primeiro. Ela é da natureza, ela é chamada por isso de prior. Porque, independente do X, eu já tenho uma ideia de quem é mais provável. E para qualquer problema de classificação, então, você pode estimar isso fazendo uso de um conjunto de dados e estimar qual é a probabilidade a priori, ou também prior em inglês, de cada classe. Aí eu tenho a probabilidade que a gente, muitas vezes, quando a variável aleatória é contínua, a gente vai ter, então, na verdade, uma likelihood. E aí, essa é uma probabilidade que é condicionada a cada classe. E ela é, em função dessa condicionar a classe, fica um pouco mais fácil de estimar. Porque daí eu posso criar a hipótese da classe C0, da classe C1 e assim por diante, e ir calculando cada uma dessas PDFs, considerando que o X é uma variável aleatória contínua. Então, por exemplo, eu posso, no meu modelo, assumir que cada likelihood é uma função gaussiana. E aí, para as laranjas e para as maçãs, eu vou estimar uma gaussiana. E aí eu tenho, para cada classe, a minha gaussiana, para poder usar aqui no meu cálculo. E o fator de normalização, que é também chamado de evidência, muitas vezes, quando tu queres calcular realmente o valor de probabilidade, ele precisa ser usado. Mas se não, se tu só queres achar qual é a classe que maximiza essa expressão, isso daqui acaba sendo desconsiderado, porque ele é um fator que normaliza qualquer classe. A jésima classe, ela é normalizada pelo mesmo P de X, assim como a iésima, qualquer classe, a 0, a 1 aqui no nosso exemplo, receberia a mesma divisão por P de X na hora que eu computo o lado direito dessa expressão. Então, eu posso desprezar essa divisão aqui por P de X. Então, revendo, dentro da regra de Bayes, a terminologia. Essa daqui seria a posterior, essa a likelihood, essa a probabilidade a priori ou prior, e essa a evidência. Então, a gente vai usar, muitas vezes, a maximização da likelihood, ou maximização da posterior. E é bem útil ter essa interpretação do teorema de Bayes nesse contexto bem simples de classificação.